Oi amores, fiquem muito bem à vontade para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trago para vocês um vídeo de receita gente, uma receita econômica, tá bom? A gente vai fazer uma receita de beijinho cremoso econômico. Aqui eu fiz as contas gente, a gente vai gastar apenas 8 reais nessa receita e vocês vão ver o rendimento dela depois no final eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou falar os ingredientes, a gente vai deixar na descrição do vídeo, porém eu vou falar porque tem pessoas que às vezes não conseguem nem achar a descrição do vídeo para pegar a receitinha, tá bom? Então eu tenho aqui 500 ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, tá? O creme de leite eu estou usando aquele 17% gordura, né? 200 gramas. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, tá? Muito importante, cuidado para não colocar farinha de trigo com fermento. 100 gramas de coco ralado, o meu coco ele tem um pouquinho de açúcar, tá gente? Então não precisa colocar muito açúcar. Por isso que eu vou utilizar aqui 4 colheres de sopa de açúcar, ok? E a gente vai preparar tudo aqui, vamos misturar tudo aqui antes de levar para o fogo e eu já mostro para vocês. Então eu vou levar para uma panela, sempre importante vocês utilizarem uma espátula de silicone para vocês mexerem o recheio de vocês que facilita mais. Vou colocar o meu leite condensado, já coloco a minha farinha de trigo e eu vou mexer aqui o leite condensado com a farinha de trigo para facilitar mais a diluir isso aqui, né? Que a gente precisa deixar isso aqui bem desmanchadinho antes de levar lá para o fogo para não criar pelotinhas no nosso recheio. Agora nós vamos voltar com os nossos outros ingredientes. Creme de leite, vamos colocar tudo aqui, tá? O creme de leite, o açúcar, o nosso leite e o nosso coco ralado. Vamos misturar bem aqui com o fuê para a gente poder levar lá para o fogo. Desmanchei tudo, agora vamos lá para o fogo mexer isso aqui. Agora, meus amores, a gente vai mexer aqui, eu vou deixar o meu fogo alto só para aquecer mais rápido, né? E diminuir mais assim, acelerar mais o tempo, o processo de aquecimento aqui e assim que der uma esquentadinha já vou baixar o fogo, tá? Porque eu sempre falo para vocês que recheio branco não é bom a gente mexer em fogo alto porque ele escurece muito, tá bom? Então eu vou deixar só aquecer um pouco aqui e já vou colocar em fogo baixo e a gente vai mexendo sempre, ó, canto e centro, tá? Canto e centro sempre para o nosso recheio não queimar, tá bom? O recheio e o com gosto de queimado, gente, não é agradável, tá bom? Então vamos lá. Então, amores, aqui vocês podem perceber que o nosso recheio ele já está engrossando, tá? Aí a gente tem que cozinhar ele, depois que ele engrossa, a gente tem que deixar cozinhar aí por aproximadamente uns 10 minutinhos, né? Para cozinhar bem, né? Porque como leva farinha de trigo, a gente precisa deixar cozinhar bem. Hum, tá saindo um cheirinho maravilhoso aqui de coco. Aí vocês podem perguntar assim, ah, Paris, mas para que desmanchar tanto lá o trigo lá? Porque vai coco, fica embolotadinho mesmo. Para a gente, na hora que a gente for comer, os nossos clientes for comer o recheio, não comer aquelas pelotinhas de trigo embolotado, né? Porque se o trigo embolotar, ele vai cozinhar embolotado, não vai desmanchar, tá? Então, por isso é muito importante. E ele realmente é um beijinho cremoso, gente. Olha, olha só que coisa mais linda isso aqui, ó. E já, já vai dar o ponto, tá? A gente só precisa mexer aqui para cozinhar bem a nossa farinha de trigo e o nosso coco soltar bem o gostinho aqui no nosso recheio. Amores, depois que ele começou a ferver e engrossou, eu deixei cozinhando por mais 5 minutos aqui na panela e já vou desligar, tá? Porque eu provei, não tem gosto, não tem nada, ele está super cozido. Então, a gente já vai desligar ele, tá bom? Olha só o ponto que ele ficou esse daqui, ó. Ok? Agora, gente, tiramos do fogo, nós precisamos mexer, tá? Aqui fora do fogo, a gente precisa mexer o nosso recheio até ele baixar a temperatura um pouco, tá? Olha aqui, ó, tá vendo o vapor? Acho que dá até para vocês verem na câmera que está saindo uma fumaça. Então, isso aqui vai trazer brilho para o meu recheio, tá? E vai fazer com que a hora que eu passar ele para o recipiente para ele esfriar, o meu recheio não continue cozinhando ali na tigela e não fique aquela cor escura, tá? Olha que branquinho, que lindo que ele está, gente. Olha só, está muito lindo, tá? Então, eu mexo aqui, ó, antes de passar para um refratário ali, tá? Baixou um pouquinho a temperatura, passa para o refratário, cobre com um papel filme bem em contato com o recheio e deixa esfriar em temperatura ambiente, tá? Eu vou fazer isso e depois eu trago e mostro para vocês o resultado dele frio. Então, agora eu vou colocar o plástico. Eu vou mostrar aqui de novo para vocês como é que eu faço, tá? Eu não posso colocar só por cima, eu tenho que levar ele lá em contato com o meu recheio, ó. Levo bem em contato com o meu recheio para ele não suar, né? Certo? Agora a gente vai esperar isso aqui esfriar em temperatura ambiente. Depois eu vou acrescentar o último ingredientezinho que vai aqui e mostro para vocês a textura que ficou o nosso recheio de beijinho cremoso econômico, tá bom, gente? Então, meus amores, aqui está o resultado. Ele esfriou em temperatura ambiente. Olha só como que está, gente, ó. Tá vendo? Olha só que consistência maravilhosa, tá vendo? Se vocês... Agora eu vou fazer um processo aqui que fica opcional para vocês, tá? Vocês podem fazer ou não, tá? Eu vou fazer porque ele vai ficar com gostinho mais maravilhoso de coco, tá? E eu vou colocar e passar ele aqui para a batedeira e vou colocar 100ml de leite de coco, tá? Esse recheio é perfeito. Vocês podem utilizar para bolo de pote, bolo de pasta americana, qualquer tipo de coisa. Rechear o ovo de colher. Porém, para bolo de pote vocês têm que colocar duas colheres a menos de farinha de trigo para ele ficar mais molinho. Porque o tempo de cozimento tem que ser o mesmo, tá? Então, para bolo de pote a gente tem que ter recheios molinhos. Então, eu vou passar aqui, ó, para o bol da minha batedeira. Aqui ele não foi para a geladeira ainda, tá, gente? Então, agora eu vou colocar o leite de coco. Eu estou utilizando 100ml, tá? Vou colocar só um pouquinho de água aqui dentro do meu potinho. Mais ou menos aqui uns 20ml de água que eu coloco só para lavar o meu potinho, tá? Ó, não vou colocar tudo. Agora eu vou levar para a batedeira e vou dar uma batida para dar uma airada nesse nosso recheio, tá, gente? Ele fica bem cremoso e bem... e bem airado. Agora eu vou dar uma batida aqui, gente. Vou colocar na velocidade 3 aqui da minha batedeira só para a gente dar uma airada aqui e misturar, tá? Pronto, batemos. Agora nós vamos passar para o refratário novamente. Vamos passar para o refratário. Agora vocês podem ver... Olha que maravilha que ele ficou, gente. Esse recheio é um recheio maravilhoso, tá? Que não vai vazar no bolo de vocês, vocês não vão ter perigo, né? Ter problema aí de ficar aquele recheio que coloca no bolo e começa a vazar, tá? Com certeza vai ser muito funcional para vocês. Olha só que coisa linda. Coisa brilhosa, cremosa, a cor linda desse recheio, gente. Olha só, maravilhoso e eu estou muito feliz por ter desenvolvido mais uma receita para vocês, tá bom? Então eu quero pedir aí para você que passou aqui no canal, não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Dá o like aí e compartilha os nossos vídeos aí para alcançar o máximo de pessoa possível, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!